Música Fala galera, aqui eu sou o Lumeiro e sim cara, é meu Hoje é dia de manter vocês antenados com novidades e download de novos jogos Que chegaram tanto para o Android e para o iOS e é véi Hoje é dia de Giro Mobile Eu sei que vocês gostam demais de Giro Mobile E galera, esse vídeo dá uma trabalheira demais para gravar Porque eu tenho que juntar para vocês as melhores notícias Procurar as melhores notícias Então meu, se você gosta desse quadro, já deixa o seu like aí no começo do vídeo E se você acabou de cair de paraquedas e ainda não é inscrito no canal Clica no botãozinho vermelho, se inscreve para você não perder nenhuma novidade Então nesse vídeo a gente vai falar de novo FIFA Mobile Vai falar de vários outros jogos, jogos de consoles que estão chegando para celular Então sem mais delongas véi, vamos para a adoração e vamos para o nosso vídeo Vamos lá galera, vamos começar nosso vídeo de maneira top como sempre E deixa eu te perguntar cara, você queria jogar jogos de console na sua mão Como Red Dead, Cyberpunk, Far Cry 6 e vários outros jogos? Então eu tenho uma ótima notícia para vocês É, se você é aquele amante de jogos de consoles que queria jogar jogos aí no seu celular Infelizmente você não tem um console Eu tenho uma ótima notícia para vocês Que galera, finalmente o GeForce Now cara, está chegando no Brasil O jogo já está recebendo aí várias betas E agora sim tem como a gente conferir o serviço da Nvidia aqui no nosso celular E véi, tem como a gente jogar vários jogos como Far Cry, Epyx e vários outros jogos Para você conseguir jogar aí, vou deixar um link para vocês na descrição É só você se inscrever aí e quando você receber o e-mail da beta cara Já vai ter como vocês jogarem esses incríveis jogos Tem Assassin's Creed Valhalla, Destiny 2 e muitos jogos mesmo cara Se você gosta de jogos de consoles, vale a pena demais você testar esse serviço E lembrando que é gratuito por enquanto cara, pelo menos a beta é gratuita Continuando nosso vídeo, deixa eu perguntar cara Você gosta de Free Fire, você gosta de Battle Royale? Se eu falar para vocês que acabou de sair um novo jogo Que lembra demais a pegada de Free Fire Só que tem várias novidades É cara, se tem uma coisa que não tem como a gente negar É que o Six Arrayed Mission lembra demais o Free Fire cara Principalmente a sua jogabilidade e também a sua parte gráfica Que parece que é um jogo que é bem levinho Esse é um jogo que já era antigo, já tinha recebido uma outra versão com outro nome E agora está recebendo o nome de Six Arrayed Mission E galera, esse jogo está muito bom e agora ele tem novidades cara Já começa que tem vários zumbis para você matar E tem uns modos parecidos até com o PUBG cara Tem alguns mestres que chegam aí, ficam presos e eles se soltam E tem como vocês matarem e pegarem os itens deles Só que não é nada fácil você fazer isso Infelizmente o jogo ainda não chegou no Brasil cara Mas já tem como vocês baixarem através do TapTap Vou deixar para vocês o download E eu quero que vocês joguem cara E me digam qual que é melhor, esse jogo ou Free Fire? E agora vamos sair da nossa área de Battle Royale E vamos entrar na nossa área de luta E galera, finalmente, finalmente na verdade Nem sei se é finalmente né cara Porque o jogo já recebeu tantas betas Mas agora está recebendo uma beta velho E o jogo está dublado em português É, agora vamos sair da nossa área de Battle Royale E vamos entrar na nossa área de luta E vamos falar de um jogo que com certeza vocês já conhecem Mas que agora recebeu novidades E sim velho, a gente está falando do Metal Revolution Que com certeza é o melhor jogo de luta Que a gente vai receber para celular nesse ano Ou se não, até um dos melhores de todos os tempos Esse jogo é muito bom cara Já começa que não é um jogo automático Que é cheio de swipe não cara Esse jogo você controla o seu personagem Tem várias skills e personagens para você poder pegar E o mais interessante cara, que ele tem combos Mas agora a novidade que eu tenho para vocês É que ele recebeu uma nova beta lá no TapTap E galera, o jogo está totalmente em português E agora tem até dublagem em português Vou deixar um pedacinho para vocês E assim começou uma nova era para a humanidade A era do Metal E véi, está muito interessante o jogo A jogabilidade está melhor ainda E a dublagem também está muito boa véi Infelizmente o jogo ainda não chegou no Brasil Mas galera, chegando assim dublado E totalmente em português cara Já mostra que o jogo com certeza está chegando E deve chegar em breve Agora vamos sair da nossa área de luta Vamos entrar na nossa área de anime E deixa eu perguntar Você gosta de Attack on Titan? A gente vai receber um novo jogo oficial Dessa vez para celular É cara, Attack on Titan é um anime muito famoso Que ficou bem famoso recentemente Eu sinceramente comecei a ver e gostei demais E eu sei que vocês também gostam E eu já trouxe para vocês aqui Um jogo que era feito por fã O jogo estava interessante Mas galera, o que talvez você não saiba É que em breve a gente irá receber Uma versão oficial de Attack on Titan para celular O jogo que irá se chamar Attack on Titan Grave Order será um jogo exclusivo para celular E será como se fosse um MMORPG Cara, terá como vocês jogarem multiplayer contra outras pessoas Infelizmente a gente ainda não tem uma data de lançamento E muito menos imagens oficiais do jogo A imagem que estou deixando aí é dos jogos de consoles Mas com certeza cara, como vai ser um jogo oficial A gente já pode esperar gráficos tops E com certeza uma jogabilidade digna da versão de console E aí cara, você ficou animado? Novo jogo oficial de Attack on Titan para celular Ah, você achou que ia faltar jogo de corrida Aqui no nosso quadro Então você está totalmente enganado Porque eu tenho um novo a apresentar para vocês Que é de mundo aberto ainda É cara, jogo de corrida é muito bom Quando tem como você customizar melhor ainda E quando se trata de jogo de mundo aberto Fica bem melhor ainda, não? Então essa é a pegada do novo jogo Que eu tenho a apresentar para vocês Que se chama Sport Car 3 Esse jogo foi lançado há algumas semanas Cara, e é bem interessante Já começa que tem como vocês pegarem vários carros E colecionar aí desbloqueando outros E também tem como vocês customizarem o seu carro Cara, interior, por fora, cor e várias outras coisas A lá Need for Speed E o mais interessante também Que esse é um jogo de mundo aberto, cara Tem como vocês andarem pelo mundo aberto do jogo E tem até pedestres na rua E tem como vocês atropelarem eles a lá GTA, cara E o mais interessante, galera É que o jogo tem vários modos mesmo Tem um modo de você pegar até caminhão Esse com certeza é um dos jogos de corrida aí Mais completos que a gente tem para celular E se você ainda não baixou Vou deixar para vocês o download na descrição Como todos os outros dessa lista nossa Mas então, galera Infelizmente o nosso vídeo está chegando ao fim Agora vamos falar de dois novos últimos jogos Aqui no nosso vídeo A gente vai falar agora de um jogo Que era de consoles E que está recebendo uma versão mobile É, receber jogos de consoles Sempre é bom, cara E a gente acabou de receber um novo Que se chama Dante Sterbe New Home Sim, cara Esse é um jogo que já tinha Uma versão para consoles De sobrevivência Que agora está recebendo A sua versão para o Android Como acesso antecipado E galera, os outros jogos da franquia Eram pagos, cara E esse é gratuito Porque ele é focado no multiplayer online, véi Sim, tem como vocês jogarem aí Online com seus amigos Esse incrível jogo de sobrevivência Que tem vários elementos Para você poder usar E o jogo é muito bom Com as versões de consoles E como eu falei Ele está como acesso antecipado para o Android Vou deixar para vocês o link aí E é só vocês já baixarem Tem que correr, cara Porque infelizmente São betas aí limitadas Mas então Eu sei que você chegou no final do vídeo E queria saber Sobre o novo FIFA Mobile 2022 E galera O jogo chegou É uma versão da Tencent Que tem gráficos incríveis É, cara Se tem um FIFA que eu trouxe para vocês Aqui no canal Que vocês gostaram demais Com certeza É o FIFA chinês Da Tencent Sim, cara Esse é um FIFA totalmente diferente Da versão Mobile Que a gente tem Porque aquela versão que a gente tem Mobile É meio zoada E esse é um FIFA Que tem uma jogabilidade Mais digna mesmo Das versões de consoles E também tem uma parte gráfica Bem top E o mais interessante, cara Que esse tem como vocês mudarem Até a câmera No momento que você está jogando E galera O jogo finalmente acabou de receber A sua versão Mobile aí 2022 E tá muito top Como anterior Que eu já trouxe para vocês A péssima notícia É que infelizmente Isso aí não é uma versão global Do jogo, cara Ela não chega no Brasil Pelo menos a 2021 não chegou A gente não sabe essa Mas o lado positivo É que tem como vocês baixarem Uma versão que eu vou deixar para vocês Lá no TepTep, cara E tem como vocês jogarem E cara, esse jogo é muito melhor Do que a versão de FIFA Que a gente tem na Play Store Se você quiser jogar um FIFA melhor Mais digna das versões de consoles Com certeza é esse aí Mas então, galera E aí, cara Você gostou do nosso vídeo de hoje? Tinha muito jogo top, não tinha? Então não cesse Deixar o seu like maroto E sem se inscrever aí, belezinha? Mas então é isso aí, cara Muito obrigado por tudo Que eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho